Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, pô DJ Negresco, caralho Figura mais uma, pô E a DJ Matara Vai te dar o papo Beba, beba, beba o celular DJ Kevin tá tocando Ei, cara, você gosta de pipoca? Pipoca, que raia da putaria Só deixa eu tentar Prometo não voltar Só quero satisfazer O meu tesão Prometo não voltar 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 Bota até o tempo, bota tudo nessa porra 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 Bota tudo nessa porra Bota tudo nessa porra